E agora, para você refletir junto comigo. Hoje, nós discutimos lá no papo de redação da rádio, a notícia que li do site Gente de Opinião, que mais de 3 mil reeducandos se inscreveram no exame nacional, especialmente dedicado aos apenados. Destes, mais de 500 foram aprovados, e assim eles avançam no nível escolar. É bom destacar que, além destes que foram aprovados, tivemos 975 reprovados, mas que não tiveram sucesso apenas em uma disciplina. Estava lá, para todo mundo ver, no site Gente de Opinião. Pois bem, este ano, os números apresentaram um recorde, dentro deste programa dedicado a pessoas que cumprem pena no regime fechado, ou também em aulas presenciais, para quem cumpre pena no regime aberto ou semiaberto, ali na escola Padre Moretti. A reeducação dos apenados tem que ser perseguida incessante e incansavelmente pelo Estado. A reclusão, ou a cadeia, para ser mais claro, não pode se resumir apenas ao simples cumprimento de uma pena por parte de quem cometeu algum crime. É preciso, de forma imperativa, que quando esse apenado ganhar novamente a liberdade, ele não volte mais a delinquir, que não retorne ao mundo do crime. Nossos presídios não podem continuar sendo uma fábrica de criminosos, uma espécie de pós-graduação do crime. Se não recuperarmos esses homens e mulheres, que hoje incham as nossas penitenciárias, não teremos paz, jamais. A chamada reeducação do ser humano não é um privilégio, um prêmio para ele. É sim algo necessário para a própria sociedade, para ser mais específico, para as famílias. Não é possível continuarmos vivendo sob o signo do terror, sob a égide do medo. Ou a gente recupera quem descambou para o mundo do crime. Se não recuperarmos os foras da lei, nossas cidades viverão cada vez mais um inferno. E as pessoas de bem, desarmadas, cada vez mais terão que transformar suas casas numa fortaleza. Além de viverem permanentemente num clima de horror, de insegurança. Ninguém quer privilégio para ninguém. Quem errar, quem infringir a lei, tem que pagar. E pagar dentro daquilo que está expresso na legislação. Nem mais, nem menos. E temos que ser solidários, claro, com as vítimas da violência. Todos precisam da nossa compaixão. Enquanto isso, nossa pena máxima é de 40 anos. Mas são raros os que cumprem a pena integralmente. Um dia todos vão ganhar a sua liberdade. Todos vão ganhar as ruas. É impossível manter a todos eternamente confinados. Não há dinheiro para isso. O Estado não tem como manter estruturas cada vez maiores para prender a todos, sustentados com os nossos suados impostos. Não é possível eliminarmos cada um deles também. Colocarmos todos num paredão. Não temos pena de morte. Aliás, pena esta, que teria o meu mais veemente repúdio. Especialmente pelos erros que algumas vezes se comete. Pelo perigo de se punir o inocente com a mais severa pena que pode existir. A extinção da sua vida. Assim, não temos alternativa. Temos que punir quem transita pelo mundo do crime e com rigor. Mas temos também que fazer todos os esforços para recuperar cada um deles. Caso contrário, vamos transformar o mundo em que vivemos numa verdadeira praça de guerra. Quando da categoria de cidadão vamos descer para a categoria de sobreviventes. Pois é, este é o nosso SIC News. O jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que também prega a reeducação dos nossos presos. Que eles possam se recuperar e voltar a conviver de bem com a sociedade.